A Noite Vem Chegando Para esquecer, ligo a televisão O tempo não passa e o meu coração não esqueceu Na vida sem destino, saio a procurar Encontrar um caminho, te fazer voltar E assim, falar do meu amor que por ti é demais Por ele faço tudo isso e muito mais Muito mais Oh, não sei O que eu faço agora sem você Oh, não sei Se apenas chorar vai resolver Na vida sem destino, saio a procurar Encontrar um caminho, te fazer voltar E assim, falar do meu amor que por ti é demais Por ele faço tudo isso e muito mais Muito mais Oh, não sei Oh, não sei O que eu faço agora sem você Oh, não sei Se apenas chorar vai resolver Resolver Oh, não sei Eu preciso muito de você Oh, não sei 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 Eu preciso muito de você Oh, não sei Oh, não sei Eu preciso muito de você